Drone KF612 O amigo de mim encaminhou esse dronezinho pra testar no canal Tenha uma olhada antes de preparar esse vídeo pra vocês E atualmente tá saindo na média de R$250 com uma bateria E R$270 com duas baterias Caso você queira acrescentar já o valor do imposto na hora que você for comprar Você pode acrescentar e aí vai ficar R$262 com imposto uma bateria E R$301 com duas baterias Resumindo, chegou no Brasil, foi taxado, você achou no Banggood Eles vão te reembolsar o valor da taxa Essa daí é uma opção muito interessante nesses dronezinhos Caso você queira comprar diretamente do Banggood Vou pedir pra você que não é inscrito no canal De se inscrever pra dar aquela moral pro canal crescer cada vez mais Se você gostar desse vídeo, você já deixa aquele joinha pra dar aquela moral E ative o sino de notificação Aproveitando, tá rolando o sorteio do Potensic Atom Vai ser dia 31, final do mês E também teremos o sorteio do Drone S1S para os apoiadores do canal Sem mais delongas, bora lá abrir essa caixinha Passar mais informações pra vocês A Banggood declarou exatamente R$10 Paguei a taxa de exatamente R$37, galerinha Taxinha baratinha, super valeu a pena, compensou E a Banggood também declara valor inferior No caso, declara um valor simbólico Nesse vídeo eu vou levantar voo com esse drone aqui pra vocês E vou passar dicas pra você que tá querendo iniciar no hobby Ou até mesmo funções pra você ligar o seu drone Aqui, galerinha, caixona dominante Grandão, achei que ele era pequenininho Toma ainda caixa, dá dois dronezinhos S5S, ó, KF612 Tem algumas especificações, sensor de colisão Câmera de três eixos, como assim? Vamos saber daqui a pouco Drone em HD, Active Track pra ele te seguir Funciona não, a gente vai testar nos vídeos testes, né? Tem o RTH, duas baterias conforme o que a gente comprou Temos algumas especificações Se por dentro o seu drone for pra Anatel Tem diversas informações aqui pra facilitar o desembaraço aduaneiro Mas esse daqui foi super rápido, galera Desde o momento que o Banggood falou que iria me encaminhar pra... No caso, falaram pra mim escolher um drone, né? Eu escolhi esse dronezinho baratinho aqui Que geralmente eu penso sempre em quem tá começando E não nos drones mais caros E aí eu falei, bom, quero testar esse daqui Que eu já testei o KF613 Seria um drone custo-benefício pra galera que tá começando Então eu acabei escolhendo esse com duas baterias E eles me mandaram tudo certinho Abri aqui a caixinha Que eu já achei muito grande Vamos ver o tamanho desse drone Tá aqui, meus amigos Que diferentão Olha o tamanho desse Esse daqui é um gimbal de três eixas Diferente, hein? Por duzentos e... Vamos, vamos colocar trezentos reais, vai Porque se eu fosse comprar ele hoje Eu iria pagar essa média de valor de duzentos reais É grandão, meninão, hein? Realmente tem aqui uma espuminha Uma molinha pra amortecer aqui o gimbal dele Como que vai funcionar essa parada Não tenho a mínima ideia Mas vamos ligar ele aqui pra gente testar, né? Por duzentos e poucos reais Eu já tô achando que tem muita coisa aqui, hein? A bateria dele é de exatamente Dois mil miliampéres, três ponto sete volts Eu já deixei preparado aqui do lado O carregador da Baseus É o que eu sempre uso pra carregar minhas baterias Eu vou colocar aqui pra já carregar uma das baterias Como tem duas Quando você conecta aqui o carregador Vai acender uma luz vermelha Uma LED vermelha A partir do momento que essa LED vermelha apagar Significa que está carregado Você não pode deixar a sua bateria carregando aí O dia todo, a noite toda, tá? Depois de um tempo que você pega e tira Vai demorar em torneio de duas horinhas No máximo três horas Pra você carregar a sua bateria Segundo a bateria está aqui Precisamos de exatamente três pilhas AA Pilhas conectadas no seu devido lugar Tem uma película aqui Um plástico protegendo o rádio de controle E o bichão é grandão, hein? Será que precisava de tudo isso pra um dronezinho baratinho? Temos as antenas meramente ilustrativas Opção pra colocar o seu celular Sistema de movimento aqui parece bem tranquilo A câmera achei legal Que você consegue mexer aqui pra descer e pra subir Com bastante facilidade E facilita também na hora que você tiver voando É um ponto positivo E eu dei uma pesquisada no AliExpress Antes de preparar esse vídeo Porque a gente está acostumado a sempre falar do AliExpress Tinha só dois anúncios no AliExpress Provavelmente vai ter mais modelos esse daqui futuramente Estava superior ao valor do Banggood Achei até interessante Então por isso que eu quis trazer pra vocês Esse modelo em si E temos os sticks pra gente colocar num lugar Só pegar aqui e encaixar Encaixei aqui o stick Temos o manual em inglês e chinês Nunca utilizei esse drone Vou dar uma olhada aqui nos comandos Parece bem simples pelo que eu estou vendo aqui Mas se precisar eu vou dar uma olhada no manual Pra passar as informações todas detalhadas pra vocês A minha esposa na hora da edição Ela vai colocar o rádio controle aqui E vai facilitar aí na hora que você estiver utilizando o seu drone Esse aplicativo pelo que eu estou vendo aqui Eu nunca utilizei Vamos ter que colocar o celular aqui em cima Pra gente ler o QR Code E verificar qual seria o aplicativo Pra testar nesse drone Eu já vou ganhar tempo aqui E já vou já fazer esse processo Galera, aplicativo totalmente diferente Fling Max Tem Max? Mas é diferente Eu nunca testei esse aplicativo Acompanha a chave Philips E um cabo pra você carregar a sua bateria E quatro hélices reservas E antes que alguém venha me perguntar Essa bateria pelo que eu estou vendo aqui Nenhum drone que eu testei no canal Tem essas mesmas características Características? Esse mesmo tamanho, tá? Tem nenhum drone que tenha esse mesmo formato de bateria Então provavelmente se você quiser ter esse drone Dizia que você tem que comprar a bateria exatamente pra ele Vamos ligar aqui o meninão E verificar se a gente consegue Dar aquela primeira Aquela primeira rotação no motor Lembrando que pra você que não sabe pilotar Não tem noção nenhuma Chegou o seu drone E você precisa colocar pilhas novas E precisa carregar a sua bateria Como eu tenho um pouquinho de noção Então eu vou forçar um pouco E melhor de tudo Acabou de chegar seu drone E não pilota ele dentro de casa Vai em lugar aberto Pra você não ter dor de cabeça E acabar se frustrando Infelizmente acontece Da pessoa receber o drone hoje Ele vai estar bom dentro de casa hoje E amanhã ele me mandar mensagem Que o drone está quebrado E não é com uma pessoa não Acontece com bastante pessoas Inclusive já aconteceu comigo várias vezes Hoje em dia acontece poucas vezes Essa anteninha aqui É pra melhorar o sinal Às vezes o pessoal Ah, vem um negócio solto aqui Isso daqui é pra melhorar o sinal do drone Tá bom? Vamos embora ligar aqui o meninão Toda vez que você Parece que subiu um negócio aqui Ó, vou ligar de novo aqui De ligar Olha, presta atenção nessa parte aqui Eu senti na minha mão Esse drone é diferente Parece o drone do futuro O Robocop Sei lá, meu Diferentão, hein? Vou ligar aqui o rádio controle Isso daqui pra quem não sabe É o sensor anti-colisão, tá? Provavelmente na hora que você aciona aqui Ele vai subir pra você utilizar É bom que você tem noção Que você tá usando esse sensor anti-colisão Subir e descer Pra ele bindar o rádio controle com o drone Não quer dizer que você fez esse processo Que o drone já tá pronto pra levantar voo Consegue aqui, ó Jogar a chavinha Dessa maneira Quer dizer que ele localizou o solo E aí você já pode voar Tem uma outra opção também Aqui no próprio rádio controle Aqui embaixo Que você também consegue calibrar Só se apertar aqui Ele vai fazer o mesmo processo E aí ele vai fazer a calibração A gente tem o modo Headless Que seria o modo sem cabeça Na parte de cima Não vou apertar aqui agora E tem o modo pra ele voltar No mesmo ponto que ele decolou Não é um GPS Segundo informações É que a gente vai apertar o botão E esse drone vai voltar pro mesmo local Daí é uma oportunidade Pra gente ter no próximo teste Então, pelo amor de Deus Não aperte esses botões agora Se você tá aprendendo a pilotar Deixa eu primeiro fazer o teste Eu já compartilho com vocês Do lado esquerdo Eu tenho a velocidade 1 Velocidade 2 E velocidade 3 Nesse mesmo botão de velocidade Se eu segurar Ele vai apagar a LED Ele tem uma LED aqui embaixo Deixa eu mostrar pra vocês Curtiram? Peguei o drone na mão Calibrei novamente E do lado esquerdo Aqui a gente tem pra acionar O sensor anti-colisão E olha que o menino não subiu Fica até com medo Não utilize essa função Se você não sabe pilotar Eu particularmente nem recomendo Mas achei super engraçado Apertou de novo e desativou É bom que a gente não vai cometer nenhum erro Na hora de fazer o teste Aqui a gente já sabe Opa O sensor anti-colisão tá ligado Tá acionado Apertou o botão Ele vai mofar Sei lá O negócio é meio louco Aqui desse drone Achei ele super diferentão E aqui a gente tem o botão Pra gente apertar E o drone vai subir automaticamente A gente tem a opção também Pra gente apertar E o drone descer E se você não der comando No seu drone Depois de um certo tempo O fato da gente estar aqui Conhecendo aqui os comandos Do rádio controle Ele acaba desligando Por segurança Aí nesse caso O que a gente tem que fazer Tem que pegar e fazer Todo o processo novamente Refiz novamente a calibração E vamos verificar Se esse drone realmente sobe 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 Eu só fiquei com um pouquinho de medo Mas funciona galera Provavelmente aqui A bateria tá fraca dele Tem que tomar cuidado Como é a primeira vez Que eu tô voando o drone Oi Não, ele tá piscando Eu não sei se ele tá piscando A questão de Pra ele se localizar A bateria agora tá fraca Eu não sei se ele tá piscando Pra ele se localizar Ou se é outro motivo Mas ó Mexendo aqui a câmera dele Dá pra ver Deu pra ver Tentar fazer um voozinho aqui Dá pra voar galerinha Como é É diferente aqui o meninão Eu tô com um pouquinho de receio Mas o dronezinho é da hora Ele é grandão Parrudão, sabe Parece que ele é um pouquinho pesado Na parte da frente Mas é aquilo que eu falo pra vocês Voar com o drone no escuro A referência que você tem É totalmente diferente Ele tá tentando se estabilizar Só que ele não consegue Porque ele não achou Um local ali Pra ele ficar travado Aí nesse caso aqui É aquilo que eu falo Tá voando pela primeira vez Carregue a bateria do seu drone Pra você voar de boassa Mas eu confesso Que eu fiquei um pouco Assustado Ao mesmo tempo Impressionado Com esse drone aqui É diferente se a questão Do sensor de colisão Eu sinto que ele é um pouquinho pesado Mas tem um grande potencial Porque só tava na velocidade 1 Aí nesse caso Eu vou aguardar a bateria Carregar um pouco Já vou voltar daqui a pouco Mostrar pra vocês o aplicativo E fazer mais um pouquinho de voo E vamos tentar fazer um flip com ele Galerinha Pera aí que eu já volto Carregamos a bateria E por incrível que parece Demorou exatamente aí 30 minutinhos Foi super rápido E após essa carga A bateria ficou verde Ela não apagou Então agora a gente já sabe O dronezinho é diferente Experiência é diferente Eu vou mostrar pra vocês Aqui a questão do aplicativo A qualidade da imagem É um dronezinho Que tem uma qualidade de imagem Bem simplesinha Não tem nenhuma qualidade top Mas aí tem como você ter Uma noção aí Mediante a questão Da qualidade da imagem Sobre mexer no gimbal Aqui que a gente tá mexendo E aí você já vai verificar Como que funciona Na hora que a gente tá mexendo o gimbal Vamos tremer o drone aqui Conforme que a minha esposa pediu Ixi Maria Mas aí tem como vocês Terem uma noção Num local escuro Ó Não dá pra ver nada galera O negócio aqui é claridade Se não tiver na claridade Esquece Agora que a bateria tá carregada Vamos ver se a gente consegue Fazer um flipper com esse dronezinho Se a gente consegue fazer um voo Aqui na velocidade de 1, a 2 e a 3 Observação Peguei o drone na mão Tem que refazer a calibração Vamos levantar a voo Agora com o stick Da primeira vez a gente levantou Com um clique aqui No próprio rádio controle Agora ó Com o stick na mão Eu vou subir Opa Ó Ele fica apitando Porque Acredito que ele tem que localizar o solo E aí por isso que ele não Fica travado Então O fato daqui É que eu tô 100% No meu comando Ó Não é o drone Tá Sou eu que tô Corrigindo tudo aqui Ó Se você não sabe pilotar É chato É Mas não vou dentro de casa E aqui eu consigo Corrigir com bastante facilidade Se quiser aumentar a autonomia Da bateria A gente já sabe Que é só Apagar essa LED Questão do flip Eu vou tentar fazer Mesmo com o drone pesado Aqui Mas antes de fazer o flip Eu vou colocar na velocidade 2 Velocidade 2 O drone vai ficar Muito mais rápido E aí pra você Pilotar o drone Ele mais rápido Dependendo da situação Pode até ficar melhor Dependendo da situação Pode te atrapalhar Um pouquinho mais Mas questão de Comandos Aqui ele responde até que bem Agora vou colocar na velocidade 3 Velocidade 3 Galerinha O bichinho vai ficar mais rápido Ó A frente Pra trás A patroa pensou Que ia bater nela agora E agora é a hora da verdade Será que ele faz um flip O dronezinho mais pesado Vamos tentar Ai Max Tô com medo Tô com medo Meus amigos Nossa Se machucou Tá tudo bem aí Tudo sob controle Galera Esse drone Quando ele cai Esses drones pequenininhos Eles não tendem A machucar alguém Então ele pode dar um bergãozinho E cai Trionais são bem resistentes Mas o fato dele ser pesado Eu preciso primeiro treinar Alguns flip com ele Pra depois conseguir Fazer flip com ele aqui dentro Porque você viu Eu dei o flip Ele até foi de boa Só que na hora que ele voltou Ele demorou pra se estabilizar Mas mediante alguns testes Aqui em local aberto Acredito que eu vou conseguir Fazer um flip Com esse carinha aqui Perfeitamente Mediante essa quedinha Que ele deu aí Não teve nenhum arranhãozinho Pelo menos não aqui Foi tranquilo Será que ele ainda Tá levantando o voo Essa é a informação Que a gente quer saber Tá vendo Eu dou o comando Ele vai pra frente Ele sobe E ele demora Pra ele ficar paradinho Mediante o drone Ser um pouquinho pesado Mas é uma experiência diferente É um dronezinho Totalmente diferente Do qual eu já testei Pensando em outros modelos Tá E agora é pegar E testar em local aberto Galerinha Você que tá querendo Opa Pesadão Você que tá querendo Comprar esse carinha Pelo melhor valor Vai deixar o link Fixado nos comentários Na descrição Tem um QR Code Aqui desse lado Pra você acessar O canal do WhatsApp E sobre a questão Quanto tempo demorou Pra chegar esse drone Acabei não falando no início Demorou exatamente 19 dias Galerinha 19 dias Pra chegar no meu endereço Desde o momento Que o Banguji lançou lá Que ele enviou O meu drone Beleza Espero que vocês tenham gostado Desse teste Tô ansioso Pra testar esse carinha Totalmente diferente Aqui fora da curva Espero gostar dele Espero que vocês também gostem Até o próximo vídeo Tamo junto